Vamos lá então, agora nós vamos... Eu sou o Trumple Thor e nós vamos encontrar a mandragora. Vamos lá então, agora nós vamos encontrar a mandragora. Vamos lá então, agora nós vamos encontrar a mandragora. Vamos lá então, agora nós vamos encontrar a mandragora. Mandragora 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 Anjos de vidro, muito obrigado Aguardem nova música e um clipe Muito obrigado, ouçam agora em todas as plataformas digitais Muito obrigado